Música, luta, gingado. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil e reconhecidas em todo o mundo. A Roda de Capoeira recebeu hoje da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. O som do berimbau, do atabaque e do pandeiro. A cantoria, as palmas. A prática foi originada no século XVII, na época da escravidão, e se desenvolveu como uma forma de sociabilidade entre os africanos escravizados. Hoje, um dos maiores símbolos da identidade brasileira. Está presente em todo o território nacional, além de ter praticantes em mais de 160 países em todos os continentes. A gente está conseguindo colocar a capoeira hoje nas grandes academias, né? As pessoas têm uma outra imagem da capoeira, que é a capoeira mesmo, arte. É uma capoeira que movimenta o corpo todo, que foi até comparado com a natação, um esporte tão completo quanto a natação. Então, isso eu fico muito feliz, né? Que hoje a gente está conseguindo esse espaço. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil, a capoeira é, ao mesmo tempo, luta, dança, esporte e arte. Nesta quarta-feira, ela foi reconhecida pela Unesco, a Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O reconhecimento do patrimônio imaterial é mais um degrau que nós subimos enquanto sociedade, coletivo social, em prol da organização da capoeira enquanto instituição. O nosso esforço todo, ao longo desses últimos dez anos, foi para que o Estado brasileiro reconhecesse a capoeira institucionalizada, que é um braço importante, uma ferramenta para que a gente consiga políticas públicas para a capoeira. Para a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o título traz reconhecimento internacional e valoriza a prática afro-brasileira. Isso representa ampliação da visibilidade, do reconhecimento da importância e, portanto, das condições de salvaguarda desse bem e dessa manifestação cultural ao longo dos tempos. Com esse título, a prática cultural afro-brasileira, que reúne expressões de luta, dança, esporte e arte, se junta agora ao samba de roda do Recôncavo Baiano, ao frevo e também ao sírio de Nazaré, que são reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco.